Salve de Deus! Tudo bem com vocês, gente? Vocês estão bem? Nós estamos bem, graças a Deus, tá bom? Espero que vocês estejam bem, tá? Porque Deus é poderoso para nos guardar, para nos ajudar. Hoje eu queria fazer com vocês um prato, um cuscuz, tá? É um cuscuz de salsicha. Aí, para adiantar, que eu quero, agora vai entrar as festas, né, no final do ano, quero fazer uma farofa, quero fazer algumas coisas. Esse cuscuz é muito bom também, uma entrada, para acompanhar um churrasco, tá bom? Para o café da manhã, tá? É um cuscuz, assim, tem cuscuz São Paulista, eu fiz um de berinjela, que é muito bom, muito gostoso. Esse daqui não vai ficar para trás, não. Ele é uma delícia esse aqui, tá? Tem salsicha, as crianças gostam, né? Compre uma salsicha boazinha, né? Corta ela pequenininha, ó, tá? Aqui eu já pus ela com um pouquinho de extrato, já deixei ela bem gostosinha no ponto. Aqui tem um pouco de pimentão, ó, vermelho, amarelo, verde, tá? E assim que eu vou fazer o nosso cuscuz. E aqui, ó, aqui eu fiz um molho, tá, ó, fiz um molho. Como você vai fazer o molho para macarrão, tá? Você põe tomate, faz como você vai fazer o molho para macarrão. Deixa meio, meio assim, com água, não deixa ele muito apurado, não. Aí você coloca os temperos que você quer, tá bom? Aqui eu coloco, porque aqui na minha casa todo mundo gosta de tempero forte. Então eu pus, tá? No meio aqui tem tomate, tem cheiro verde, tem pimenta do reino, tem um pouquinho de pimenta ardida, tá? E fica muito gostoso. Agora vocês vão me acompanhar, que eu quero que vocês façam. Você pode quebrar, cortar ovo, deixar o ovo cortadinho do lado, colocar milho, colocar ervilha, tá bom? Põe o que você, ou fazer com carne moída, que é muito bom. Só que hoje, o pessoal que tá querendo com salsicha, eu quero aproveitar e mostrar pra vocês, viu? Eu quero que vocês façam, que vocês é um pessoal abençoadíssimo, tá? Tem um estômago bom e de Deus tá nos abençoando. Então agora, eu vou começar a fazer, você desliga o fogo, tá? Ó, aqui eu ponho a minha farinha de milho, nesses vidros, eu vou colocar um pouco de farinha de milho, ó, um pouco de farinha de mandioca, tá bom? Agora eu vou mexer, tá? Você vai mexendo, você vai vendo o tempo certo que precisa. Pra você não deixar muito duro, tá bom? Porque a farinha de milho, ela vai inchando, né? E a farinha de mandioca também, ó. Farinha de mandioca crua, tá bom? Ó, tá faltando, eu vou pôr mais um pouquinho. Isso daqui pra você comer com uma salada, tá? Levar no lanchinho, você que almoça fora, pode levar um pedaço, esse aí tem umas folhas de alface. É uma boa alimentação. Eu vou colocar mais um pouquinho de farinha, de milho, tá, ó. Então, tô terminando. Agora, ó, é que a minha netinha tá aqui. Ó, esse barulhinho que vocês veem de criança é ela. Então, agora já tá assim. Eu vou colocar, ó, a salsicha, tá, ó? Você põe a salsicha por último, tá bom? Ó, eu tinha dado uma fritada nela com bacon, com calabresa, tá? Ó, tá vendo? Quer um prato melhor do que esse? O café da manhã, pra levar no almoço, né? Você que tá fazendo um regime, isso aqui é bom. Pode trocar por frango. Agora eu vou colocar, ó, o pimentão, que eu tirei a pelezinha dele e tal. Por que ele tá molinho assim? Eu tirei a pelezinha dele, tá vendo? Olha só que delícia. Muito bom. E eu esqueci de falar. Vocês podem colocar uma colherzinha de açúcar, tá bom? Agora eu vou colocar um pouquinho de azeite, ó. Tá? Que eu não pus gordura nenhuma nele. Ó. Um pouquinho de azeite. Tá vendo só? Ó, eu tô fazendo com o fogo desligado, tá bom? Ó. Vou pôr só mais um pouquinho de farinha de milho. Ah, você vai gastar mais ou menos umas três xícaras, viu? Pra um meio litro de água. Quase um litro de água. Tá bom? Ó. Aí depois, eu vou botar numa forminha que eu, que eu dei uma aqui, ó. Ó. Tomei uma forminha, tá? Pra ela ficar bonitinha depois de pronta. Você viu como é que eu fiz, ó? Entendeu? Ó. Agora eu vou colocar. Aqui, ó. Coloquei pimenta biquinho lá no fundo, tá? A pimenta biquinho é muito boa, né? Ó. Imagine. Isso aqui tá um perfume que eu nem te conto, viu? Vocês passam, viu? Passam. Eu tenho o de berinjela, que tá lá no canal. Você dá uma olhadinha, tá? Eu fiz o de berinjela, que é uma delícia. Agora você vai fazer esse daqui. Que eu tenho certeza que você vai gostar. Tenho certeza. Vou pegar uma colher aqui, pra mim, pra mim limpar aqui. Pra mim não perder, né? Não pode perder nada, né? As coisas é cara. A gente tem que fazer as coisas pra não jogar fora. Aproveitar as coisinhas que a gente tem na geladeira, tá bom? Quem pode comprar, compra bastante, né? Mas tem pessoas que não tem muitas condições, tá? Que eu quero que todo mundo faça. Olha só. Aí daqui a pouco, vou esperar esfriar um pouquinho, pra me desenformar. Tá? Eu quero que vocês vejam como que ele fica bonito, viu? Já eu mostro ele desenformadinho. Vou esperar esfriar um pouquinho só. É coisa rápida. Tá bom, minha gente querida? Povo abençoado, viu? Ó. Daqui a pouquinho, eu já mostro pra vocês, viu? Pra fim de semana, vocês vão ter um prato pra fazer diferente. Oi, pessoal. Voltamos, tá? Agora eu quero mostrar pra vocês. Eu já desenformei, tá bom? E eu quero que vocês vejam, ó. Esse lado aqui, eu deixei sem a verdura, tá? Uma alface cortadinha. Aí eu pus no meio, tá bom? Desse lado aqui, ó. Eu coloquei a verdurinha cortada, tá? Ó. Então, eu quero que vocês... Esse aqui é o prato depois de pronto. Essa aqui é a pimenta biquinho, tá? E eu coloquei aquela massinha. Pus um pouquinho de azeite. E eu quero que vocês apreciam. Vocês dão joinha pra mim, tá? Compartilha com seus amigos, tá bom? Passa essa receita. É uma receita barata e deliciosa, viu? Eu amo todos vocês. Faça comentário. Eu gostaria de ouvir o que vocês têm pra me falar, tá bom? Fazer comentário sobre as receitas. Sobre alguma coisa que vocês estão querendo, tá bom? Então, essa daqui é a receita que eu fiz com muito amor pra vocês, tá bom? Deus que abençoe cada um, tá bom? Abençoe cada criança, cada família. Que Deus continue abençoando e guardando. Fico com Deus. Um beijo.